Ora bem, Castro, vou adobar mais só porque és lindo, lindíssima, digo já. Um dia deste posso-te comer? Não, puto, Castro, não podes, mano. Mesmo sendo de fafa, a minha mulher é muito ciumenta, mano, e não me partilha, pá, não posso. Estou-te a dizer que andava-me a esconder atrás das cadeiras, e o caralho, por causa de uma tetuda de cabelo vermelho que havia lá em Braga, a trabalhar no recinto, eu já não sabia onde é que me havia de meter, puto. Às tantas estava a castar com uma ereção, estava a dizer mesmo ao Fivar e ao Moreira, castem vocês, e o caralho que eu vou tratar da minha vida, não é? E depois, tipo, o Moreira é que me dizia, não estragues a tua vida, homem, por causa de um par de tetas, foda-se. Mas a tua mulher não te dá dinheiro, deixa-me comer, Paulinho Sigas é gay, abraço. Isso do Paulinho Sigas é gay, já sabes que é normal, há muitos de gays nesta stream, portanto o Paulinho Sigas que arranja amigos gays para se divertir. Essa minha mulher não me dá dinheiro, mas dá muito... é assim. As mulheres funcionam assim, mano. Tipo, eu se me fosse casar com uma mulher me dá dinheiro, pô, estava a fudir. Isso, por exemplo, não pode ser. Portanto, pá, um gajo tem que respeitar. Eu estou com a minha mulher há 8 anos, pá, e sou um gajo fiel. Eu estou-te a dizer, puto, eu escondia-me atrás das cadeiras, umas tetas enormes. Tu não tens noção, do que é que eu estou a falar? Só quem foi a Braga é que sabe do que eu estou a falar. Uma coisa mesmo, as tetas tinham vida, percebes? Falavam com uma pessoa, tipo, tinham um comportamento, eram seres independentes. Compreendes? Tipo, eram umas mamas que comunicavam contigo diretamente. A rapariga estava a olhar para o lado e as mamas estavam-te a chamar. Estavam a... percebes? Era uma coisa mesmo incrível. Mas não é por aí que uma pessoa pode coisa. Quem foi a Braga percebe o que é que eu estou a dizer. TGL Ultra. Bem-vindo de volta. Manda abraço para os Aspire Esports. Aspire Esports. Um grande abraço, TGL Ultra. Obrigado pela Dona Echa, mano. Um grande abraço para ti e para a tua equipe. Mac, tites para a cara mesmo, muito. Mac, não tens noção, puto, já não via nada. Eu estava a fazer, eu estava a fazer o cast. Eu estava a fazer o cast, eu já não estava a pensar. Eu estava a dizer, ah, não sei se vocês repararam, houve jogos em que eu estava a mesmo... Sim, sim. E o Moreira a dizer merda do Counter Strike tudo fodido. E eu, claro, claro, Moreira, tens toda a razão. Tu achas que eu estava a pensar em quê? São coisas que são mais fortes do que uma pessoa. Não é falta de profissionalismo. Eu fiz não sei quantos quilómetros para ir castar aquela merda, divertir-me com o Malcarazes. Ah, meu, mas são prioridades na vida de uma pessoa. E há coisas que são mais fortes do que eu. Eu não tinha dito no outro dia, ainda hoje disse a cena do loop. Eu não tenho coração para aguentar a cena do loop. Eu fico mal disposto, fico deprimido, sinto-me impotente, fico-me a sentir mal. Não consigo compreender como é que uma pessoa pode ter uma deficiência daquelas. Qual é que é a razão para uma pessoa ter aquela deficiência. Não me faz sentido na minha cabeça e eu fico triste. Correto? Pronto, neste caso fico super contente e não consigo compreender porquê. Porque estão um par de tetas a falar comigo e a rapariga nem sequer está a olhar para mim. Estás a ver? Fizido. O que é que me deu mais estilo, Swede and Jay? Prioridades, tetas, embraga. Eu não toquei, eu não vi. Eu só vi, Margarida. Calma. Ok? Eu protei-me bem. Eu escondi-me do par de mamas e não toquei. Ok? Fui agarrado não. A minha mulher sabe melhor do que vocês que eu sou altamente fã da glândula mamária. Agora, o que vocês têm que perceber é o seguinte. Eu não toquei. Eu comportei-me dentro dos meus parâmetros. Ok? A partir do momento em que eu toquei, em que eu não toquei, está tudo bem. A partir daí eu já não posso fazer mais nada. Ok? Tens mesmo um garanhão, então fogo. Mete-se as mamas das gajas todas, todas. Gosto dos teus abraços. Manda mais um para o ERA. Um abraço para o ERA, então. Ah, brincado. Mas sim, a gajera tem, na verdade, umas tetas espetaculares. Ok? Siga. Também querias ter ido. Eu disse. Eu disse na stream. Eu disse. Eu disse na stream. Só a miúda do bar vale os 2 euros do bilhete. Eu disse. Eu estava a streamar na hitbox e não sei o quê. Pá, ali em teca, eu não posso estar a explicar especificamente porquê. Mas eu disse. A dica está lá. Se vocês forem ver os votos da cena, eu disse. Só a rapariga do bar é muito gira, vale os 2 euros do bilhete. Vocês não acreditam no que eu estou a dizer? Não. Eu disse. Eu avisei. Eu disse.